Música Esta palavra e a ação volta com o seu fluxo A velocidade que a atira é como a recebo expulso Até fazer rivexetes Sou mago dos elementos na natureza Vi brechas, saí da matriz por momentos Percebi que estava a ser enganado E gritei por a minha revolta na volta Recebi de volta a carga a rasgar-me a roupa De vento em poupa Chapadas na minha tromba Tompa e levanta A praticar o move que mais comba Se colhes as intempéries Tens de saber como as plantaste Se recebes as energias Tens de saber onde as captaste Se o que absorves é ódio Odeamente o partilhaste E se o que atrasa é amor Atraís-te o que cultivaste Apercebes-te o teu desgaste Quando diz ser um traço Traz de novo recordações Dessas cuchas a guindaste Informa a tua mente Boa energia e vivo Dás por ti a correr no mato Onde gritar é permitido Agradeço por estar vivo Mais um dia 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 Vem ao efeito boomerang Esta vai ser filtro O karma volta Mas raramente o tenho visto Vai banhos constantes Entre o quarto e a cozinha Porque fazes aquilo que fazes Na dúvida se batia É como a droga Ela é da street Não é da net É como o rap É para quem pode Não para quem quer Procura o registro E vê se o que queres cá deixar E na hora do fazeres O efeito Volta a tocar É como um bicho Morde ar Linha da frente Combate Quem espera um dia Pode alcançar São manos de facas Sons de pujardas O merecido volta tarde Mas Só volta quem cá está Faz uma inspiração profunda No braço da tua cúmbia profunda Evapora o que suma Faça sol ou chuva O bumerangue tem perna curta Volta em qualquer lado Vais receber o dobro Daquilo que recebeste Porque é alguém especial Aceitam-se pactos É alguém que dá tudo Quando só falta algo Fazes Ou recebes O bumerangue É bum 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 BUM